Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Xilopa. Meu nome é Micael e tenho 23 anos e atualmente eu vivo aqui no Chile. E bom rapaziada, nesse vídeo de hoje eu vim falar pra vocês o lado positivo de viver aqui no Atacama, especificamente aqui em Copiapó. Porém, quero dizer no Atacama em si. Mas antes de continuar falando, eu vim pedir pra você se inscrever no canal e deixar o seu like pra tá fortalecendo. É muito importante isso, o canal anda com os números muito baixos e infelizmente isso está prejudicando muito o desempenho e o andamento do canal. Então eu vim pedir pra você por favor, se inscreve no canal, deixa o gostei. Se você deixar o gostei, o YouTube sempre vai estar recomendando pra vocês, sem mais delongas. Então o negócio é o seguinte, o primeiro lado positivo de você estar vivendo aqui, cara, é que você não vai sofrer tanto com o frio assim. Então você precisa saber que você vai sofrer com o frio, isso é um lado positivo e negativo em toda parte do país. Porém, aqui no Atacama você não irá sofrer tanto, tanto com o frio, pelo fato de que aqui é mais quente. O frio aqui não é aquela coisa absurda. Se bem que mesmo sendo deserto, você vai ver que o frio aqui é absurdo pra você que é brasileiro e nasceu num país que não faz frio, numa região quente. Então é bem normal você passar frio aqui, independente se faz calor ou não. Porém, o lado positivo aqui é que você, cara, vive num lugar, por mais que é seco, que é o lado negativo, tem um lado positivo, que é as praias. As melhores praias do Chile inteira estão localizadas aqui no Atacama. E se você pensa aqui que não tem nada pra fazer, que só tem terra, poeira e lugar seco, você está enganado. Porém, aqui você pode encontrar, olha só, você pode encontrar, além das praias lindas, você pode praticar sandboard. É você pegar uma prancha, não é prancha, como se fosse um shape, não sei, bagulho de snowboard e descer nas dunas, lá de cima, assim ó, no meio do deserto, nas areias. Além de você fazer isso também, cara, você pode conhecer a neve aqui no Atacama, porque há quatro horas daqui tem as cordilheiras. Tem também a Laguna Verde. O que é a Laguna Verde? Laguna Verde é um espaço muito lindo, é como se fosse um paraíso com montanha, vulcão, neve, água quente, água fria. E paisagens totalmente encantadoras, que vocês irão ver e vão ficar abismados, porque é muito lindo mesmo. Então, cara, é muito legal ter esse lado mega positivo de você viver aqui, que você pode ir na praia no verão e aproveitar. Agora, se você vive num lugar bem frio mesmo, lá pro sul do país, lá na Patagônia, jamais você vai conseguir entrar no mar, porque o frio é absurdo e a água é muito gelada. Aqui no verão eu já sofri, imagina lá no sul do país como é que é. Então é uma coisa de você pegar e pensar mesmo. O outro lado positivo de você viver aqui, cara, também é uma região boa pra trabalho. Por mais que foi considerada a pior do país, aqui tem muito trabalho também. Você pode andar aí, que você vai encontrar o trabalho sim ou sem. A diferença é que aqui não é um lugar que tem muitos rolês, não é um lugar que tem muito trabalho pra quem não tem documento. Se você tem a permissão, já é um ponto muito positivo. Você consegue trabalho sim com a permissão aqui. Tem lugares que você não consegue. Nossa, o sol aqui tá estronda, mano. Deixa eu ir pra sombra de novo ali. Essa aqui é essa rua tranquila, eu gravo aqui. Esse filho da mãe tá latindo aí porque eu passei na porta da casa dele. Vai fazer o que, né? Animais. São animais. Mas enfim, aqui tem um lado positivo. Além das praias, dos lugares, os vulcões. Aqui tem lugares turísticos também, como por exemplo a Mina São José, onde os mineiros ficaram enterrados debaixo da terra a mais de não sei quantos metros. Eu esqueci, não sei se é 700 metros, eu não lembro. Porém, vou fazer um vídeo falando sobre esse tema pra vocês que é muito importante. E não pode faltar aqui no canal. Tem os parques também que fica mais pra lá, no norte, bem pra lá do norte mesmo. Tem São Pedro do Atacama, que você pode estar conhecendo também, que é um lugar muito turístico. As pessoas vêm muito pra cá. A frequência de turista que recebe lá por ano é absurda. Ou seja, tem lugares aqui no Chile que tem que esperar a temporada alta. São Pedro do Atacama tem sim só temporada alta, porém não é tão necessário, porque lá tá sempre chegando turistas. O lugar é pra turista, só tem hostel e hotel, não dá pra você morar lá. Você pode até morar, porém você tem que morar já trabalhando como turista, ou como turista, como guia turista. Acredito que não tem outro tipo de trampo lá. Pode até ter, mas é mais complicado. E é muito pequeno também, e muito quente. Lá faz frio, faz frio, só que faz muito mais calor que aqui em Copiapô, porque já tá bem lá pro meio do deserto. Então tem esse lado positivo, que você pode conhecer muitos lugares. Ou seja, ah Mikael, e a Zona Franca? Tem Zona Franca em Copiapô? Não, ainda não tem. E eu acredito que se ter, vai ser muito bom. Os preços vão ser bem em conta. Eu espero, porque aqui você consegue encontrar coisa muito barata também. Tipo, absurda. Que lá no sul, bem lá no sul, lá na Patagônia Xilena, você não consegue. Por exemplo, Pontarenas, você vai comprar uma câmera lá, você vai pagar caro pra caramba. Igual você pagaria caro aqui, comprando usado. Porém, eu cheguei a ver câmeras aqui muito baratas, com preço bem acessível. O lado positivo de você viver aqui também, cara, é que você consegue encontrar casinhas muito boas e baratas, e bem localizadas pra você viver. Isso, cara. Você consegue sim encontrar coisas assim, que tem o seu lado negativo. Mas também tem o lado positivo. Eu vi pessoas falando que eu só falava do lado positivo de viver na Atacama. Olha isso. Aonde que eu só falava isso? Essa pessoa que falou isso se enganou completamente. Porque eu já falei do lado negativo, sim, de você viver aqui. Eu já falei, já gravei pro canal, e as pessoas não veem os vídeos antigos, então acham que a gente tá aqui falando lorota. Mas essa não é a verdade. Sem contar que aqui tem várias coisas típicas do norte do país, como a comida, as danças, e os folclores são bem diferentes. Sem contar também que se você for daqui uns 17 quilômetros aqui da onde eu vivo, você pode observar as estrelas do Atacama, meus amigos. As estrelas do Atacama é muito lindo. É algo absurdo, cara. Você vê as estrelas... Cara, eu não sei explicar. Vou pôr uma foto aí pra vocês verem. Você consegue observar isso, cara. A olho nu. Sem contar que aqui no Atacama também tem o melhor observatório do país. Aonde físicos e pessoas lá da gringa vêm pra cá pra trabalhar, pra viver aqui, pra trabalhar nesses lugares, pra fazer suas pesquisas e seus estudos. Então você vai encontrar muito francês, muito americano, você vai encontrar muito esse tipo de pessoas por aqui porque eles trabalham com isso. E também você pode trabalhar na Zona Mineira, depois que você tá aí já avançado com seus documentos, o seu idioma. E você trabalhando na Zona Mineira, você pode ganhar até 2 milhões de pesos. Você pode ganhar muito dinheiro e comprar uma casa bonita, grande, assim, ó, em menos de 3 anos, trabalhando muito e ganhando muito. É um ponto muito positivo. Se você é uma pessoa que não tem problemas na coluna, não é uma pessoa que sempre tem dor de cabeça ou, sei lá, tem a saúde muito sana, você pode trabalhar assim nas mineiras e obter um bom resultado aí financeiro muito bom. Trabalhando 7 dias e descansando 7 dias ou trabalhando 4 dias, descansando 4 dias. E tem duas opções. Você pode trabalhar debaixo do solo ou você pode trabalhar em cima. Outro lado positivo que você vai encontrar aqui é a universidade. A universidade do Atacama aqui é muito boa, tem seus defeitos, mas é muito boa. Muitas pessoas saem, tipo, lá de Santiago, cara. Que é um dos melhores lugares pra você, sei lá, trampar também, lá do sul do país. E vem estudar aqui na universidade do Atacama, porque é uma das melhores também do país. E você encontra vários tipos de cursos e muitas oportunidades aí dentro. Tanto para chilenos ou para imigrantes. Então, um dato pra você, se você quer estudar aqui, você vai estudar muito bem, porque realmente, cara, estudar aqui é muito bom. Na moral, estudar aqui é muito bom. É sério. O outro lado positivo de você viver aqui, cara, é o salário. Aqui eles costumam pagar muito bem pras pessoas. Ou seja, de repente você consegue trabalhar como garçom, fora de temporada, e você pode tirar 700 a 800 mil pesos por mês. Dependendo do lugar, não é todo lugar, mas você consegue encontrar, entendeu? Isso é muito positivo, porque, veja bem, você quer trabalhar e quer ganhar o seu salário. De repente você consegue o trabalho. De repente você vê as pessoas te dando dinheiro, que é a famosa propina. Que, na verdade, pra nós, se chama gorjeta. Então as pessoas vêm e começam a te dar gorjeta pra você, cara. Você vai ganhar gorjeta. Isso aqui é no Brasil, isso aqui é no país inteiro, essa cultura aqui no Chile. Você consegue tirar até 800 mil por mês, mais de 400 mil você consegue também, viu, cara? Na moral, é muito legal. Fora de temporada, fora de temporada. Você precisa ser conhecido também. Isso aí é com o tempo, com o tempo. Você vai se conhecendo, você vai conhecendo pessoas, vai conhecendo lugares, e vai você, sei lá, cara, vai tendo seus próprios clientes, você sendo um empregado no restaurante. As pessoas vêm, você já vai atender, você já vai ganhar uma gorjetinha braba aí, e vai agregar muito no teu salário. E como eu havia dito também, é que eles pagam super bem, um salário que não é ruim. Tem pessoas que dizem assim, ah não, no Atacama não. Lá você trabalha, trabalha, recebe bem e gasta muito mais. Mentira! Isso é mito, isso é muita mentira. No sul você ganha menos, muito menos. Aqui você ganha bem e pode gastar muito pouco. Aqui tem comida barata, aqui tem supermercado muito mais barato que o Líder, aqui tem aluguel absurdo de barato, que você pode alugar uma casinha, de repente uma casinha, você e mais três amigos, e viver sim, e te sobrar dinheiro. Porém, vocês precisam pesquisar muito, buscar muito lugar. De repente, vocês vão encontrar casas boas, bem afastadas do centro. Porém, tem sim coisas baratas aqui, não é algo absurdo, e mesmo você ganhando seus 300 mil pesos, te sobra uma grana boa, se você saber alugar um lugar legal, que não vai te sair tão caro. Então, esse aí é o lado positivo de você viver em Copiapó, obviamente. Caralho, mano, os caras mataram. Ah, não deu pra ver. Esse é o lado positivo, e tem pessoas muito legais aqui também, tem sim os copiabinos também, são pessoas muito amáveis, tem sim as pessoas horríveis, e, cara, é absurdo isso aí, mas em todo lado tem pessoas ruins. Porém, aqui também tem pessoas muito legais, muito amáveis, que vai te chamar pai pra casa, que vai te dar uma cerveja, que vai te dar um café, e que vai fazer amizade com você, e não vai se preocupar nem um pouco se você não tem dinheiro. Esse aqui é o Atacama, é o lugar que eu vivo atualmente, tem vários lados negativos, porém, tem muitos pontos positivos, e eu quero deixar bem claro pra vocês que aqui tem ponto positivo e tem qualidade de vida. Não tem como no sul, porém, você vive no sul, ganha menos. Aqui você ganha muito mais, ou seja, se você vem pra cá, tira o seu documento aqui, você não precisa ir lá pro sul, você pode ir pra Arica, lá na Zona Franca, aonde funciona, meus queridos, aonde funciona a Zona Franca. Por exemplo, aqui, aqui você vai comprar um Camaro, um exemplo, um Camaro Mustang, tu vai pagar 44 milhões. Você vai lá pra Arquique, ou Parica, não sei, e vai pra Zofre, e você consegue pagar 5 milhões. Até mesmo fora da Zona Franca, você consegue comprar um Camaro usado por 5 milhões. É algo estronda, absurdo. Então, esse aí é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, se inscreva no canal, você que é novo. E você aí, cara, que sempre vê os vídeos, e não se inscreve no canal, pô, pô, mano, dá um apoio pra nós aí, cara. O canal aí tá com os números super baixos, tô tentando publicar vídeo constantemente, porém, isso não tá ajudando. Tem vídeo meu que deu 300 visualizações pra um canal que tem bastante inscrito. Então, dá uma ajuda aí pra mim aí, se inscreve no canal, e deixa o seu gostei, cara. Deixa o seu gostei. Se você deixar o seu gostei, o YouTube vai sempre indicar pra você os vídeos. Então, eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo. Meu nome é Mikael, eu tenho 23 anos, atualmente moro aqui no Chile, rapaziada, e me siga no Instagram aqui embaixo. É nóis, falou, valeu e tchau!